Ok, Paulinho, Paulinho Moura, você mora aqui na comunidade, Paulinho, você já viu aqui que muitas histórias, muitos sonhos já passaram por essa escola, né? Qual a importância de hoje ela ter o título de propriedade realmente, né? Entregue. Olha, eu como ex-aluno da escola, eu fico muito feliz em estar presenciando esse momento, onde a escola está recebendo esse título, porque o bairro, não só o bairro, como todos os pais, tem muito a ganhar com esse título de regularização e a gente fica muito feliz, muito feliz mesmo, a gente vê os professores, a diretora, a nossa presidente da associação também muito feliz em receber esse título, então hoje a gente só tem a agradecer. Hoje é um abraço na comunidade praticamente, né? Sim, é agradecer ao nosso prefeito, à nossa secretaria, que estão sempre preocupados, estão trabalhando incansavelmente para trazer esse título para outros bairros também. Exato. E a gente fica muito grato. E depois vem o título para todos os moradores do bairro Volta Redonda, né? Aqueles de baixa renda também, né? Sim, e a equipe da regularização vem trabalhando incansavelmente para trazer para todos os bairros, todas as casas e toda a população. Obrigado.